Hey Família L.A.M, mais um vídeo começando aqui, mais um vídeo feito pra vocês com muito carinho, espero que vocês gostem Ah, e claro, só pra não perder o bom hábito, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal Se você já é inscrito, ative o sininho de notificações pra não perder nada do que a gente anda postando Se você é inscrito ou não, deixa aquele like, poxa, o que custa? Deixa o like aqui pro canal E gente, um recado importante, vocês que não estão conseguindo muitas vezes assistir alguns filmes que a gente vem indicando aqui Basta, aqui tá o e-mail do canal, aqui, 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 basta mandar um e-mail pra gente dizendo que vocês não estão conseguindo assistir o filme e tal Que a gente vai tentar ajudar, beleza? E os e-mails que a gente não responder de imediato, não se preocupe, a gente vai responder Porque, inclusive, semana passada a gente percebeu que um monte de e-mail foi pra caixa de spam, infelizmente, a gente não tinha visto Mas agora a gente vai começar a responder todos, tá? Então se você não recebeu sua resposta ainda, fica tranquilo que a gente vai responder, beleza? Bora falar do filme Eletro-choque Eletro-choque, pelo título do filme já dá pra sentir que vai ser um filme forte e intenso, né? Exatamente, mas eu te garanto que vale a pena assistir cada minutinha, do começo ao fim Mais uma vez peço que você prepare seu coração e as lágrimas, porque aí você vai precisar Vai ser impossível você não se emocionar Bora falar do filme? Eletro-choque O filme conta a história do amor entre Pilar e Elvira Duas lindas mulheres professoras que se apaixonam loucamente E que sem medo tentam viver o que sentem, sem nem imaginar o que está por vir Principalmente quando alguns pais de alunos descobrem o que está se passando entre elas A ponto de uma das duas ser demitida, Elvira Já Pilar sofre as consequências da pior forma e além do que qualquer ser humano consegue suportar Por apenas querer ser feliz, sendo quem ela é Seus pais é internam em um hospital psiquiátrico com a finalidade de curá-la Isso mesmo, curá-la por considerar o que sente por Elvira uma doença Paixão, amor, luta incessante, injustiça, perdas, vitórias, justiça, um final de arrepiar, uma história de arrepiar Assistam e comentem aqui o que vocês acharam do filme Eu até agora estou impactada É imperdoável ver que até hoje pessoas tentam se meter na vida dos outros Impondo o que é certo ou errado Decidindo por si própria como o outro deve ser feliz Fala sério Vamos ao próximo filme O próximo filme, Intervenção É um filme de comédia romântica Já vou adiantando que não é um filme totalmente lésbico Mas tem um casal lésbico que se destaca demais na história e vive situações bem inusitadas Até mesmo porque o relacionamento de ambas será posto à prova Vamos falar do filme Três casais de amigos com o Bernardino e todos passaram o final de semana juntos Em um lugar distante de tudo Com uma única missão Conversar seriamente com dois amigos O quarto casal que eles devem se separar Essa decisão é por eles presenciarem as brigas, a tristeza e ver o relacionamento do casal se destruindo A ponto de acreditarem que o melhor é vê-los separados Ver cada um deles seguir o seu caminho ao invés de ficarem sofrendo juntos Até aí legal Todos preocupados, querendo ajudar Mas e o casal que não sabia que esse era o motivo daquele encontro entre eles Será que eles gostaram? Mais que isso, será que eles aceitaram a intervenção dos amigos? Eis que verdades começam a vir à tona De todos os lados, sob todos os relacionamentos E é quando o jogo vira e todo mundo acaba ouvindo o que não quer Será que os outros casais também estão prontos para ouvir algumas verdades? Quanto ao casal de lésbicas Uma jovem interfere estremecendo o relacionamento entre ambas O legal do filme é que mostra amizades verdadeiras entre casais héteros e gays Que se respeitam acima de qualquer coisa Você vai rir, se emocionar, vibrar para que tudo termine bem para todos os casais Tá aí um filme leve, então eu te recomendo Faz uma pipoca, senta, relaxa Pega o seu amor, se você tem um amor pra assistir com você Ou então traz um amigo que vai dar no mesmo Garanto que você vai se divertir da mesma forma Vale super a pena assistir, o filme é bem legal Último filme, What's Make Family? Do que é feito uma família Um dos filmes mais marcantes e inesquecíveis que já passaram na televisão até hoje Uma história de amor, luta, dor, tristeza e esperança Com a interpretação de atrizes maravilhosas como Tammy Moore, Sherry Jones e Updow Se você nunca assistiu, te garanto que vale a pena ver E já vou avisando, tem fortes emoções E se você já assistiu, assiste de novo Vai, como dizem por aí, recordar e ver Bora falar de filme? O filme traz a história de duas mulheres que tomam a decisão de ter um bebê por meio de inseminação artificial Janine, interpretada pela atriz Brooke Shields E Sandy, por Sherry Jones As duas optam por Sandy ser a mãe biológica Após dar luz a uma linda menina Anos depois, Sandy desenvolve uma doença chamada lúpus e infelizmente morre É aí que as coisas começam a se complicar na vida de Janine Que pretende criar a filha de ambas sozinha Os pais de Sandy fazem de tudo para conseguir a guarda da criança E decidida a não desistir da filha, Janine procura assistência jurídica Após tanto buscar ajuda, finalmente consegue o apoio de uma advogada Que luta com muito amor e profissionalismo pela causa Vencer o preconceito Lutar pela guarda de sua filha Sofrer pela morte de sua esposa Um dos mais lindos filmes que você verá Se você não tiver coração forte, melhor tomar um suquinho de maracujá Mas assiste que vale a pena Esse com certeza é um dos filmes que você tem que ter na sua lista E aí, gostaram do vídeo de hoje? Deixa aqui seu comentário Diz o que vocês acharam do vídeo Diz o que vocês acham desses filmes Se vocês já assistiram, se vocês não assistiram Pode você assistir Vem aqui e comenta também Se gostou, se não gostou E se você quer que a gente fale de algum filme especial Coloca o nome do filme no comentário Pede que a gente vai falar, tá bom? Beijão, 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 beijão Até o próximo vídeo